Mamona Music, seu blogueiro de sempre Só são dois toques que buscança, só são dois toques que buscança Só são dois toques que buscança, isso é pique dos toques que vem da casa Toma, eu tomo aqui com a Clementina, Itaca e Copa da Catina Naquela hora, na hora matina, ali na Potskina De frente da padaria, cê não gostou tá ali da lataria Cê não gostou tá ali da lataria Tremeti nada, toda maluca de tanto leviar em salto Capazes de chamada, 30 minutos sem quase, vamos 30 minutos sem quase, troca 30 minutos sem quase, vamos 30 minutos sem quase, troca Toma 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 Levanta da cadeira e vem Levanta da cadeira e dança Levanta da cadeira e vem Levanta da cadeira e dança Vai, 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 vai 30 minutos sem quase, se for 260 I'm on your way, mama way Aqui, 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 aqui Aqui tá bem bom Meta só, mama, meta só Meta só, papa, meta só Meta só, mama, meta só Meta só, papa, meta só Toma E eu tomo aqui com a Clementina, Itaca e Copa da Catina Naquela hora, na hora matina Ali, na ponta esquina De frente da padaria Cê não gostou dali da lataria Cê não gostou dali da lataria Premeti nota toda a manuca De tanto leviar em saldo Pra fazer chamada 30 minutos sem quase, vamos 30 minutos sem quase, troca 30 minutos sem quase, vamos 30 minutos sem quase, troca Cê mima, cê mormão Cê mima, cê mormão Que não te faz entrar na roda Que não te permite sabalar Que não te permite rebolar Que não te faz lidar Upa, pam, 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 Trinta minutos, mano 30 minutos, mano 30 minutos, mano 30 minutos, mano